Você precisa orçar uma obra de steel frame, mas não sabe do que você precisa. É projeto, é 3D, é planta, é metragem, do que você precisa. Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso, e eu tô aqui pra falar pra você o que você exatamente vai precisar pra dar esse primeiro passo e orçar a sua obra de steel frame. Primeiro é simples, eu quero que você entenda. Orçamento, a gente pode dar estimativa por metro quadrado, ou a gente pode dar simplesmente um preço exato, que a gente chama de um orçamento executivo, um orçamento detalhado. Se você quiser dar uma estimativa, é tranquilo, você vai trabalhar por metro quadrado. Você vai ver a planta, você vai ver a área construída que você tem, e depois, em seguida, você determina as tipologias, os fechamentos, o que seu cliente quer, o quanto ele espera gastar efetivamente, né? Qual o desempenho que ele quer ter, e vai fazer o quê? E vai passar uma estimativa por metro quadrado construída. Agora, você quer fazer um orçamento executivo, detalhado, bem mais preciso pro seu cliente. Você já passou uma estimativa pra ele, ele já gostou do preço, e tá na hora de oficializar, fechar realmente o negócio. Como é que vai acontecer isso? Simples, você vai precisar basicamente do quê? Uma planta baixa de todos os pavimentos. Terra, primeiro, segundo, cobertura, o que ele tiver. Nessas plantas você tem que ter as paredes todas, né? Tem que ter indicação de porta, janela. Você também tem que ter detalhamento de forro. Além dessas plantas, que a gente chama, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter, em seguida, cortes. É importante você ter os cortes pra definir as alturas, os pés direitos que você vai estar trabalhando. Vou ver se eu tenho caixa d'água embutida no telhado. No corte eu vejo todas as alturas e detalhes que preciso pra conseguir tirar a área das minhas paredes. Porque eu não tô trabalhando mais só com a área de piso. Eu vou ter que tirar a área das paredes também. E essas ficam na vertical, né? Em seguida, o que eu preciso? Dar uma olhada nas elevações. As elevações, elas me mostram as fachadas. Fachada pode ter inúmeros detalhes. E é isso que você tem que tomar cuidado. Ela pode ter variação de cor, variação de acabamento, ela pode ter revestimento. Lá nas elevações, você vai analisar esses detalhes e ter precisão. Pra você dar preço, eu indico que você sempre. Faça essas seguintes etapas. Veja se o cliente quer uma estimativa e não tem noção nenhuma. E nisso você vai dar no metro quadrado. Em seguida, você vai fazer o quê? Você vai ver se o cliente já tem a planta. E ele só quer uma estimativa, mas ele já tem algo mais preciso. E isso é busca média de orçamentos passados. Terceiro, o orçamento executivo. É aquele mais detalhado que eu indico que você tenha todos esses projetos. Plantas, cortes e elevações. Agora, outra coisa que eu indico também muito boa, muito importante pra você. Eu tenho aqui embaixo um link pra minha lista VIP do WhatsApp. Nessa lista VIP do WhatsApp, a gente dá informações exclusivas, a gente passa notícias, a gente passa promoções dos meus cursos, a gente passa muita coisa bacana. E se você tá interessado, que me parece, porque você tá assistindo o vídeo até aqui e agora, aproveita. Entra na nossa lista VIP no WhatsApp, deixa sua curtida no vídeo. E se você ainda não tá inscrito, se inscreve lá agora.